O dia zero, digamos, da Pianal, começa na Binal de São Paulo. Levou-me a viver intensamente aquele ambiente dos visitantes, da organização, da crítica, das apresentações e da relação das pessoas com a Binal, mas também com a cidade e da importância da Binal na cidade e da cidade para a Binal. Foi um contexto tão forte e tão interessante que, quando voltei a Lisboa, propus porque é que nós vamos pensar numa Binal de Arquitetura em Portugal. O desafio foi lançado à Trianal pela Câmara, que foi, para além de se instalar aqui a Trianal, trabalhar connosco, em que aqui seja um bocadinho também a casa da arquitetura onde aqui nascem novos projetos. O que me chamou muito a atenção na Trianal é a participação local com arquitetos que a gente ainda não está acostumado a ver. Estamos em um momento muito interessante em termos de discurso de arquitetura global. Este ano tem visto uma enorme quantidade de Binales e Triinales e todas essas são incubadores e condensadores para falar sobre arquitetura. Agora, Lisboa entra para o fim deste tipo de máquina de discurso de discurso e vem em um momento muito interessante e um lugar muito interessante. Quando a Trianal foi fundada, tínhamos uma ideia para nós que era fundamental, que era uma Trianal sobre a arquitetura mundial, não era sobre a arquitetura portuguesa, mas era uma Trianal portuguesa e era de conseguirmos trazer a Lisboa e a Portugal os grandes pensadores, os grandes arquitetos, os grandes filósofos que pensam a arquitetura e as cidades na contemporaneidade. Nas edições até hoje tentámos sempre procurar o que são temas relevantes. Tivemos, por exemplo, em 2007 com os vazios urbanos, porque era um período que em cidades como Lisboa havia uma quantidade muito grande de espaços, que eram os brownfields, zonas industriais desativadas, que estavam sob grande pressão, zonas portuárias e que queríamos lançar e lançámos imensos projetos, concursos, exposições sobre esses espaços em Lisboa e conferências. A Close Closer é feita de três exposições e um programa público. Também colocamos um número de competições e chamas abertas para se envolver com o público. Desde o início, quando começámos a pensar e a imaginar o que é que a Trianal poderia ser, perguntávamos qual é o tema, qual é o tema, qual é o tema. E nós dizíamos o tema é a arquitetura. O tema da Trianal é a arquitetura e só pode ser assim. Nós temos a noção que o Matrianal é um evento muito curto, portanto, dois meses, três meses. O contacto com o público é extremamente intenso, mas durante um período muito curto e, portanto, a mensagem e as coisas que pomos sobre a mesa para discutir devem ser extraordinariamente fortes, claras e importantes. Obviamente que em cada edição escolhemos um curador novo, por vezes por nomeação direta, como aconteceu com o André Tavares e o Diogo Seixas Lopes, outras vezes por call. A nossa programação ao longo do ano é uma programação que se tem vindo a estruturar. Ou seja, nós começámos por abrir um período que se chamava intervalo, que era o intervalo entre edições. E começámos a constituir uma linha de programação para isso, que acabou por se consolidar. Ou seja, nós neste momento temos dois grandes programas. Há um Open House. Temos um outro programa, que é a que chamámos Distância Crítica. Lisboa, para o mundo arquitetual, foi um lugar incrível que magnifique os arquitetos e arquitetura durante os anos. Alguns dos maiores arquitetos vivos são de Portugal, e há um peso para a arquitetura portuguesa. Com isso vem um problema. Lisboa está em uma boa posição, porque ela tem sido capaz de descer a crise econômica global em uma forma poética, até o momento em que Lisboa não perdeu nenhum dos seus carácteres. E os arquitetos têm tantos oportunidades para criar um novo projeto incrível. A partir do dia, eu acho que a gente tem um aumento de dano para ser prontos existentes. Abertura